Vejam só, um casarão abandonado em um bairro nobre de São Paulo virou cenário de um grande mistério. Lá dentro viveria Margarida Ponete. Há mais de 20 anos, ela e o marido foram acusados de manter uma funcionária em trabalho escravo na casa em que moravam nos Estados Unidos. Ela voltou ao Brasil, nunca foi julgada e agora a mansão virou alvo de curiosos. Mas onde está a Margarida e por que ela decidiu viver assim, escondida, dentro de uma casa abandonada? Ele achava que era uma lenda urbana, nem achava que era verdade. Uma moradora misteriosa. Ela vivia isolada, vamos colocar assim, não tinha muita amizade com muita gente. O Merdeira da Alta Sociedade Paulistana. Ela chegava a ser grosseira com o funcionário. Grosseira, sabe, prepotente. Uma mulher que esconde um passado estarrecedor. Acho que a gente não pode esquecer do principal, que é do crime que foi feito e do que retrata a nossa sociedade racista e escaravocada. O bairro de Higienópolis é um dos mais tradicionais de São Paulo. É um bairro de classe média alta. Essa praça aqui, a Vila Boim, é um centro comercial do bairro. Está cheio de bares e restaurantes. Aqui desse lado, um dos prédios mais bonitos da capital paulista, com um jardim enorme no meio e essas colunas. A mansão abandonada fica vizinha de muro deste prédio, mais ou menos a 50 metros daqui, andando pela rua Piauí. O estado de conservação é um contraste com os outros imóveis do bairro. Está tudo caindo aos pedaços. A impressão é de que a casa está sem manutenção há décadas. Parte do forro já caiu. O telhado parece prestes a desabar. A degradação dá um ar de filme de terror ao casarão. O terreno tem 600 metros quadrados, muito verde e entulho por todo lado. Um imóvel com mais de 20 cômodos, que mesmo num estado deplorável, vale 8 milhões de reais por causa da localização. A casa foi comprada pelo médico Geraldo Vicente de Azevedo, na década de 1940. Neste endereço, ele e a esposa Maria de Lourdes criaram as três filhas. A mais nova delas nasceu em 1954 e ganhou o nome de Margarida. Dona Maria do Rosário trabalhou por mais de 20 anos na casa dos tios de Margarida. Ela lembra que Margot, como a menina era chamada pela família, teve sarampo na infância. Uma doença grave, numa época em que não havia vacina. Aí um falava para o outro, se a Margot sarar, ela vai ficar lelé. A única moradora do imóvel só faz crescer o enigma da mansão. Margarida vive sozinha, quase não sai de casa e quando sai, está sempre com uma pomada branca cobrindo o rosto. Maria do Rosário conta que, talvez por causa do sarampo, Margarida ficou com problemas na pele. Não sei, ela tinha uma espécie de um equizema e ela passava esse creme e ficava brilhante. Margarida se casou nos anos 70 com um engenheiro de carreira brilhante, René Bonetti. Os dois tiveram um filho, Arthur. E em 79, René recebeu um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Acostumada a viver numa casa cheia de empregadas, Margarida quis levar uma brasileira com a família. E a primeira convidada foi Maria do Rosário, que trabalhava na casa da tia. A senhora não trabalharia lá de jeito nenhum? Não, mas nem por um milhão. A escolhida para acompanhar a família, então, foi uma empregada recém-chegada do interior, chamada Ilda. Pela passividade da Ilda, que as pessoas, por mais sem instrução que fossem, não se submeteriam às ordens e ao gênio da Margarida. Esta é a casa onde Margarida e René moraram por 20 anos, nos arredores de Washington, a capital dos Estados Unidos. A tranquilidade durou até o início de 2000, quando o casal foi investigado e acusado de um crime gravíssimo, escravizar a empregada brasileira. Ilda ficou amiga de uma vizinha que falava espanhol. Ela fez a denúncia e a polícia americana descobriu que a brasileira trabalhava na casa em condições similares à escravidão. A equipe do Domingo Espetacular, nos Estados Unidos, encontrou essa vizinha, que preferiu não dar detalhes sobre o que aconteceu. O processo traz detalhes da vida da empregada na casa. Ela era obrigada a viver no porão, sem banheiro e janelas. Para tomar banho, tinha que levar baldes de água. Agressões físicas faziam parte da rotina. Certa vez, insatisfeita com o preparo de uma sopa, Margarida atirou o caldo quente na empregada. Ilda também teve os cabelos arrancados até sangrar, porque a patroa não achou que os cachorros da família estavam limpos. Ilda era também responsável por dar banho nos bichos. E tudo isso sem receber um tostão de salário durante os 20 anos. Segundo o processo, Ilda desenvolveu uma infecção na perna e o atendimento médico foi negado pelos patrões. Teve também um tumor no estômago, do tamanho de um melão, e nem assim foi levada ao hospital. René Bonetti foi condenado pela justiça americana a seis anos e seis meses de prisão. A empregada foi levada para um abrigo e vive nos Estados Unidos até hoje. René, depois de cumprir a pena, também continuou no país. Mas se ele pagou pelo crime, Margarida não. Assim que o processo começou, ela fugiu para o Brasil, se tornou foragida do FBI e tentou se esconder até na casa dos tios, onde Maria do Rosário trabalhava. A menina chegou, a Rosita chegou e falou assim, olha, abre o portão que eu vou entrar, que eu preciso entrar. Eu falei, não, mas o que você vai fazer aqui? Aí eu vim visitar minha tia. Eu falei, não, sua tia não está recebendo ninguém, sua tia está bem doentinha e estava mesmo. Depois de alguns meses, Maria do Rosário foi chamada pela mãe de Margarida para depor no processo da justiça americana. Eu falei, não, não vou. Na época, o caso dos brasileiros acusados de escravizar uma empregada nos Estados Unidos repercutiu na imprensa. Talvez por isso, Margarida passou a viver reclusa na antiga casa da família, a mansão abandonada. Desde que o caso voltou à tona, o lugar virou ponto turístico. Apesar da aglomeração permanente na rua, Margarida já não está mais aqui. Essas imagens exclusivas da Record TV mostram que ela entrou num carro branco durante a noite, no sábado, dia 2 de julho, e não foi mais vista. Larissa, moradora do prédio vizinho, registrou com o celular a última imagem de Margarida na mansão. E até então eu nunca tinha visto alguém ali. Foi a primeira vez que eu vi alguém. E quando você descobriu que morava uma pessoa, o que você pensou? Eu fiquei bem impressionada, porque eu me pergunto como? Como que mora alguém ali se eu nunca vi nem luz? Este advogado explica que a nossa legislação não permite a extradição de brasileiros. Há uma proteção constitucional contra a extradição de nacionais. Isso vai gerar potencialmente esse pedido de cooperação jurídica internacional para que ela seja processada no Brasil pelos crimes que ela cometeu nos Estados Unidos, podendo ser condenada aqui. Desde que voltou a morar no Brasil, há 22 anos, Margarida tem cinco boletins de ocorrência abertos contra ela. Todos por crimes leves. Um deles foi registrado pela própria Nora. Ela acusa a sogra de tentar invadir o apartamento do casal. Nós fomos ao endereço. Oi, boa tarde. Por favor, eu queria falar com o Arthur, do Arthur Bonetti. Ele não está? Está não. Também fomos ao endereço da irmã dela em Campinas. Não encontramos ninguém no local. A polícia de São Paulo abriu um inquérito para investigar se Margarida foi abandonada pela família. O filho dela e as duas irmãs serão chamados a depor. Analisando o conjunto probatório que for obtido, nós vamos decidir se indiciaremos parentes pelo abandono da incapaz. Estamos aguardando para esses próximos dias, a partir do início da semana, na segunda-feira, a apresentação dos parentes da Margarida. Esse aqui, por enquanto, é o final feliz dessa história da casa abandonada de Gianópolis. Nós estamos na sede de uma ONG de proteção aos animais. É a ONG que resgatou as duas cachorras que viviam na casa. Elas chegaram aqui assustadas, arredias e com a saúde comprometida. Marília, elas têm raça? Não, as duas são sem raça definida. Qual é a situação física que elas chegaram aqui? A gente percebeu que a física, elas têm algumas alterações de exame de sangue, como anemia, aumento de triglicérides e colesterol. O resgate dos cães aconteceu há poucos dias. A equipe pulou o portão e registrou imagens inéditas do interior da mansão. Era de situação bem insalubre. Então, eram entulhos para todos os lugares, muitas fezes, cheiro de urina muito forte, rato andando ali nos escombros. A Margarida pode responder por qual crime? Crime de maus tratos. Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Com a dona ausente, o casarão histórico segue mais abandonado do que nunca. O que o futuro reserva para o imóvel e para a proprietária agora famosa é difícil prever.